O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perece os iníquos São como fumaça que desaparecem São cera no fogo que logo derrete O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia Os justos se alegram diante de Deus Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus Abri o caminho ao grão cavaleiro Dançai diante dele, Senhor justiceiro O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia Dos órfãos é pai, das viúvas juiz Em sua morada só ele é quem diz Quem estava sozinho, quem estava sozinho Família encontrou, quem estava oprimido Tua mão libertou O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia A frente do povo saístes, ó Deus Os céus gotejaram, a terra tremeu Na sua presença se abala o sinai É Deus quem avança, que avança e vai O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu, aleluia, 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 aleluia A chuva abundante do céu derramaste E a tua herança exausta saciaste Fizeste em tua paz viver teu rebanho E os necessitados tiveram seu ganho O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia, aleluia O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia Falou sua palavra, saem os portadores O Senhor subiu ao céu, aleluia, 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 aleluia O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Bendito Tu seja, Senhor, todo dia. Tu és quem nos salva, quem nos alivia. És Tu, nosso Deus, o libertador. Quem livra da morte, só mesmo o Senhor. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Como é bom agradecermos ao Senhor. O Senhor subiu ao céu, aleluia. Com o Senhor subiu ao céu. Obrigado.